Migração e fundos europeus foram os principais temas na reunião da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com a chefe do governo italiano, Giorgia Meloni, segunda-feira em Roma. Para a líder italiana é fundamental que haja avanços na implementação do Pacto de Migração e Asilo, sendo Itália uma das principais portas de entrada na União Europeia para quem busca trabalho ou refúgio. A ideia de redistribuição dos migrantes e requerentes de asilo por outros Estados-membros continua a não sair do papel, mas Itália não vai baixar os braços, diz a correspondente da Euronews. A Itália quer desempenhar um papel mais ativo na Europa quando se trata da migração, para inverter o histórico de insucessos de anteriores governos. Por outras palavras, quer ficar na história como o país conseguiu mudar a situação de uma vez por todas. Quanto aos fundos europeus, a Primeira-Ministra quer afinar o Plano de Recuperação e Resiliência, fechado pelo antecessor Mário Draghi. O governo de Roma vai receber o maior envelope de dinheiro entre todos os Estados-membros, 191 mil milhões de euros. O governo italiano apresentou uma proposta de revisão da gestão do plano, isto é, sobre a forma como as verbas devem ser administradas pelo Executivo em Roma. Tal requer a autorização da Comissão Europeia, pelo que esse pedido foi amplamente discutido entre a Primeira-Ministra Meloni e a Presidente da Comissão Europeia. Ursula von der Leyen aproveitou a visita à capital italiana para prestar homenagem ao anterior Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, que morreu há um ano, quando ainda estava em funções. Obrigado. Obrigado. Obrigado.